Número caso positivo do Covid-19 e do coronavírus, cada ano aumenta a bebê. Então agora, saiba que a gente não vai recuperar também a implementação do estado de emergência, até o estende que vai ser a avaliação do valor. Lhe foi a narrativa, o presidente do Parlamento Nacional, a reunião do jornalista, a quarta-feira do Parlamento Nacional. Número caso positivo do Covid-19, o presidente do Parlamento Nacional agradece o governo do Criacentro Quarantinaniano de Rússia Hotel no Criacentro Veracruz para fazer tratamento. O pastor José José Francisco, o presidente do Salvador do Criacentro Veracruz para fazer tratamento. e agora está começando a descobrir que não vai ter duas horas e o resto da família. Já não é seguro que vocês têm. Se o momento não é mais mais, dentro da garantia na minha filha, agora que a gente tem que tomar os objetos humanos, agora tem agora está na vida onde não pode ser contaminado. Também não é o país do outro, mas não é o país do outro, mas não é o país do outro, e separa aqui. Se tiverem alunos de um ano, é lá da garantia e o país do outro, e o país do outro e o outro, e o outro, e o outro, o outro, e agora a província, isso é o que já dá um pouco de bom atirar. A marrona, a capitina de bala, a mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe e a mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe. Agora vamos atuir a luta, a ato prolonga, o estado de emergência, na competência do Parlamento Nacional, o governo tem que apresentar pedido ao presidente da República, no presidente, a ruta mais falha do Parlamento Nacional, onde autoriza o calé, depois do debate, a situação. O deputado dos bancários do PLP, Abel Pires Ateten, é que o governo, o esforço máximo, também, o ano, 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 Então, eu tenho que acompanhar. Eu tenho que acompanhar. Primeiro, aplicar o estado de emergência. Segundo, implementar o estado de emergência. Segundo, implementar o estado de Covid-19. E aí, o Parlamento, não precisa fazer o estado de Covid-19. Segundo, eu tenho que acompanhar. Esforço do governo, eu tenho que acompanhar o apoio. Agora, suportar o cidadão, não é de coisa. Infelizmente, a maioria dos cidadãos só precisa estar com a gente. Nelmo explica, esforço do governo tem que retomar o cidadão, mas o cidadão precisa ter uma, para a família cuidar do ano. A gente tem que ter regras, usar máscara no Faselimã. Guilhermina Franco, Zenice da Costa, STL News.